Música Ora bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje quero-vos falar aqui um bocadinho de um surro novo que foi lançado na China pela BIDO. A BIDO enquanto marca já tem vários modelos, alguns à venda até no mercado europeu, em Portugal. Eu não sei se já cá andam alguns, mas eles têm modelos a gasolina, modelos elétricos, já têm bastantes modelos à venda. E agora apresentaram uma submarca nova que é Yang Wang, que vai ser a submarca de luxo deles. Apresentaram dois modelos, o U8 e o U9. Eu hoje vou falar no U8, amanhã logo vou falar no U9. Mas isto, U8, é verdadeiramente espetacular. Só para começar a conversa, tem quatro motores elétricos, mais de mil cavalos de potência e consegue andar na água. Vamos ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor? Então vamos embora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Este foi o primeiro vídeo que eles mostraram. Agora bem, de facto, este SUV elétrico tem algo de espetacular. Este ar quadradão, sei porquê, lembra-me o último Land Rover, principalmente na lateral. Tem ali uns ares de Land Rover. Na frente não, a frente é completamente futurista e completamente diferente. Mas tem ali uns certos ares de Land Rover. Tem um ar, ainda assim, bastante robusto. É grande. Mede 3,05 metros. Vem com jantes de 20 polegadas. Pneus 275,60,20. Este carro vem montado na plataforma E4, que é proprietária da marca. E que torna estes dois modelos tão especiais e, de facto, eles são montados. O carro conta com quatro motores elétricos, com potências, e, portanto, as potências dos motores variam entre os 270 e os 326 cavalos. 320 a 420 Nm de binário cada um dos motores. O que dá uma potência estimada de 1115 cavalos. Um dos pormenores é que eles ainda não revelaram qual vai ser a autonomia das baterias. Que quer ser isto pode ter uma potência enorme, mas se as baterias tiverem uma autonomia pequena não vai adiantar de muitos. Mas ainda assim, será de esperar um valor também bastante razoável. Deve rondar os 600 km da autonomia, 400 a 600 km. Vai sendo a média normal hoje em dia. Embora muitas marcas já queiram começar a chegar à fasquia dos mil quilômetros. Mas isso ainda não está nada definido. Eu tenho aqui um pequenino vídeo que mostra, em mais em detalhe, a plataforma. É a plataforma E4. Mas muitas das especificações que lá bem estão em chinês. E portanto não dá para ele perceber quanto a vinda é daquilo. Dá para perceber que temos então os quatro motores. Dá para perceber que temos uma unidade central de controle que consegue colocar cada um desses motores a trabalhar de forma independente e a trabalhar quando é necessário, quando faz a gestão. Permite até, inclusive, é que este carro, se tiver um pneu furado, consegue circular até aos 120 km hora. Porque ele compensa o facto de ter um pneu furado. Portanto, eu vou-vos mostrar esse vídeo. Eu vou-vos mostrar esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mais uma vez eu volto a dizer, não se sabe autonomias, não se sabe ainda nada disso. Outra das coisas, vai chegar ao mercado em 2024 e é apontado pela marca como um rival do futuro Mercedes EQG. O SUV elétrico topo de gama da Mercedes que eles querem lançar no mesmo. Portanto, vamos a ver aqui como é que isto vai sair. Mas, de facto, não deixa de ser impressionante haver uma marca chinesa a lançar um SUV já com estas especificações todas. Principalmente do facto de conseguir andar dentro de água. Essa foi uma das funcionalidades que eu achei, de facto, espetacular. Eu vou-vos deixar com o resto dos vídeos que a BID lançou quando foi a apresentação deste carro. Eu vou-vos deixar com o resto dos vídeos e vale a pena ver. Vale a pena ver principalmente os testes que eles fizeram ao carro. Malta, por hoje então está tudo. Ainda não sei mais sobre este carro. Nem sequer sei se vai ser vendido no mercado para ver. Mas era uma boa aposta. Mas também de certeza que teria um preço bastante alto. Qualquer das maneiras, por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço. Ainda não sei mais sobre este carro. Ainda não sei mais sobre este carro. Ainda não sei 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 sobre este carro.